Olá, maltenha! Bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Exarmeia e estamos hoje com o Resmetable 2, episódio 2. Se vocês não viram os outros episódios, vão ver agora. Já está tudo disponível. Já criamos playlists com a cronologia correta, playlists separadas para cada um dos jogos. Portanto, vocês podem consultar aquilo que vocês quiserem. E agora, sem mais demora, vamos continuar a aventura de Claire Redfield. Onde nós tínhamos ficado ontem foi depois de nós termos encontrado com Leon S. Kennedy. E agora a coisa deu para o torto, porque isto está cheio de zombies. E neste momento, deixe-me só posicionar um bocadinho melhor. Acho que sim, estou bem aqui. Portanto, o que nós vamos fazer neste momento é buscar lança-granadas. Nós vamos precisar disto. Há coisas que ainda não me lembro do jogo. Andei a refletir sobre o assunto. Também tenho que olhar um bocadinho para o mapa. A joia para já não preciso. Vamos levar isto. E vamos levar isto. Vamos então... Cartão. Ora bem. Vamos arriscar um bocadinho. Nós se calhar vamos encontrar um dos velhos conhecidos. Portanto, e para isso se calhar levávamos um mix de ervas. E acho que estamos bem. Vamos lá. Se não tiver... Há problema. Portanto, vamos então por aqui pela aula de terror. Onde originalmente no Resident Evil 2 apareceu aqui o Licker pela primeira vez. E se não estou em erro, agora vai aparecer novamente. Vamos devagarinho sentir o terror. Histórias reais. Ora, aí está. Espera. Ok, espera aí. Vamos controlar aqui. Tirar aqui. Não. Calma contigo. Vamos por aqui. Para não termos mais problema. Oh, oh. Cai. Caraças. Está tenso, está tenso pessoal. Agora com a música também. Oh, diabo. Estamos aqui com alguns problemas. Oeste tem ali uma porta que temos que ir. Caraças. Não temos é mais. Oh, diabo. E é o sítio corretivo para chegarmos aqui pessoal. Ou não? Ok, bem muitos. Bem muitos. Estamos lixados. Uh. Não importa. Vamos já. Ok, este é aquele código. Ok, está aqui o aparelho que nós vamos precisar para o... Ou o C4. Ou o C4. Ui, que isto está tenso. E é que eu não sei o que é que podemos fazer neste momento. Temos que sair daqui rapidamente. Flashbang. Se calhar vamos necessitar desto bem mais chatons à espera. Uh. Se calhar não. Ok. Oh, diabo. Por onde é que eles vão? Oh, diabo. Está aqui um leaker. Está aqui um leaker. Vamos já entrar aqui para a segurança mais ou menos. Uh. Muito tenso este início pessoal. Histórias reais. Nós ontem tivemos... Algumas pessoas vieram falar connosco. A ver os vídeos. Que disseram. Olha, o Exar. Estou aqui com alguns problemas. Não consigo crescer barba e tudo mais. E disse. Apá. Vejam o vídeo. E viram o vídeo. E neste momento tenho barba muito comprida. E entre outros. Por exemplo. Com problemas de crescimento e tudo mais. Que tinham um metro e meio. Viram um vídeo. E ficaram com dois metros à altura. Portanto. Para vocês verem. Isto tem muita viralidade. Portanto. Aproveitem. Ora bem. Isto já podemos deitar fora. Contem as vossas experiências. O que é que aconteceu depois de verem alguns vídeos. Isto. Houve uma pessoa também que dizia que via muito mal. Mas depois está... Eu disse. Vê um vídeo. E de repente ter visão perfeita. Deixou-te usar óculos. Agora pensem pessoal. Agora pensem. Ora bem. Brincadeiras à parte. Eu digo. Piadas mais estúpidas. Mais recorrente. Quando estou em grande stress. Isto aqui. Manivela. Já não me lembro para onde é que era. O que é que é isto? Ok. Vamos primeiro fazer uma coisa. Não vamos usar. Obviamente nada. Eu ainda não me lembro da questão dos números dos golpes. Nem sequer vou estar preocupado com isso. Para já. Eu espero mesmo que aquelas tábuas aguentem. Ah. Já sei para onde é que é. Manivela. Estamos exatamente no caminho certo. Eu vou me lembrando à medida que vou andando. Uh. Não sequer tão fixe. Ora bem. O que é que precisamos de guardar? Isto podemos guardar para já. Isto também. Vamos só levar a... Balas. Ok. Póbre. Vamos guardar aqui a póbre para já. E acho que estamos bem. O dinamite. Vamos já tratar disso. Porque o espetáculo tem que continuar. Araças. Nunca me tentei chegar ali à beira. Mas posso que me seguram. Está bem. Isto está... Está muito tenso. Cheira-se por aqui. Era por aqui. Creio eu. Exatamente. Era se assinou por aqui. Olha lá. Ok. Esta parte está resolvida. Vamos não altertar a jogar isto. E achar que era aqui que vinha. Isto foi destruído pelo Nemesis. Aparentemente não. E no Resident Evil 3. Dá para observar isso. Eu não sei se este senhor vai se levantar. Não. Aparentemente não. Este episódio por acaso começou um bocadinho tenso. Um bocadinho tenso. Não estava à espera. Que eu já não me lembrava. Não tem nada aqui. Não podemos brincar que até agora foi no damage. Praticamente. Está odiado. Está odiado. Eu acho que me estou a recordar. Infelizmente. Estou-me a recordar mal. Deixa eu olhar para estes gráficos. Pessoal. Oi Jesus. Ok. Ele é cego. Puta. Eu borrei-me todo mal. Gostei que ele me beija aqui. Uh. Ok. Eu acho que eles não abrem as portas. Mas ainda assim. Pronto. Pobre de alta qualidade. Podemos combinar com o que é. Criar projetos. Exato. Eu combino duas delas. Para criar munição. Pronto. Ok. Vamos criar projetos. Exato. Isto vamos precisar futuramente. Isto pode vir. Estou tentado a matar o Licker. Eu já não me lembrava que a música da Stars era assim. Esta aqui é uma relva. Esta zona é calma pessoal. Pessoal me desmanteve por aqui por mais um bocadinho. Memorando e termo. 22 de setembro de 1998. Aviso de referir a relocação do material do escritório. Está ali o código. 9.157. 9.157. Ok. Cofre-se o numérico resistente a calor 3 do escritório da Stars. 2º andar para o escritório Oeste. 1º andar. Segura 10. Esquerda 9. Direita 15. Esquerda 7. Por favor, trocar assim que recebeu o material. Eu suponho que este... Ok. Primeiro andar. Ok. Suponho que seja mesmo aquele da... Que nós passámos há pouco. E aqui. Temos a bateria. Excelente pessoal. Ok. Excelente. Já temos tudo o que precisávamos. Vamos combinar. Aqui. Eu sei que aqui era uma pen. Não temos nada disso. Exatamente. Eu sei que eles aqui. Atenção pessoal. Isto é meu mal-fim que não bateu aí. E ali tem a nossa rica SMG. Agora. O que é que tinha mais aqui que era engraçado de mostrar? Está aqui o casaco. Acho que é da... Acho que é da... É da Claire. Exatamente. Resident Evil 2. Estão em erro. Está aqui o chapéuzinho da Jill. Acho eu pessoal. Digam-me lá nos comentários. Mas acho que sim. Será mesmo isso. Isto é a bolsinha da Rebecca Chambers. Ok. O que é que tem mais aqui? Isto é que tem aqui mais uns easter eggs. Agora não tenho certeza. Sei que tem ali a foto da Stars. Sim. Eu estou a ganhar tempo para não ir lá fora pessoal. Está aqui a foto do grupo da Stars. Do Resident Evil 1. Quase tudo falecido. É. Quase tudo mesmo. Ora bem. Se Deus quiser ele não vai atacar agora. Eu não posso é correr. Se quiser. Ui diabo. Por que ele estava tão perto? Luto. Acho que devia lutar. Ah graças que eu... Ele vai me matar pessoal. Calma calma. Uuuh que ele vai me matar Jesus. Tira uma de vida que ele tirou. Foi estúpido. Para que é que eu me meti? Aqui ele está. Eu não consigo ouvir. Vamos ver para ali pessoal. Vamos ignorá-lo agora. Acho eu que assim estamos bem. Não vamos ser estúpidos. Está lá em Unroom. Não vale a pena. Deixa eu marcá-lo no mapa. Ok. 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 Se eu tivesse aqui o lança-granadas. Outro. Ok. Para que é que eu ataquei? Isto foi estúpido. Foi completamente estúpido. Viram o dano? Ok. Temos o mapa do topo da delegacia. Ah. Tinha ali uma... Uma flashbang grenade. Ah. Não vale a pena. Mas depois eu tenho que passar por lá e tenho. Aqui. Os nossos amigos. Estão andando aí descalços. Vem porque é que eu fiz aquele pessoal. Marvin está ali ainda. Ora bem. Agora temos lança-granadas. Marvin. Vamos lá ver como é que ele está. Está a sofrer. Infelizmente. Vamos só depositar aqui algumas coisas. Já estamos a dinamite. Já estamos a dinamite. Parece que eu ouvi qualquer coisa. Onde é que está o dinamite? Onde é que está o dinamite? Oi. Estou um bocado estúpido. O que é que me está a falhar? Oh. Estava ali a poder ter combinado. Rapaz. Exatamente. Agora. Isto está pronto. Isto. Vamos guardar. Agora. Tenho que me recordar. É como é que eu vou. Vou só levar mais uma erva. Porque isto não está fácil. Para os bichos. E estou tentado para levar outra erva. Sabem pessoal. A erva não é preciso. Temos aqui a. Vou levar isto. Isto. Acho que assim vamos lá. Vou só gravar por segurança. Porque está visto. Às vezes dá-me assim uma diarreia cerebral. E ataco quando não devia. Também não é. Deixa ver. Vamos lá ver. Agora temos que ir ao andar de cima. Como é que eu mudo? Mudar de andar. É o último andar. Exatamente. Ou seja. Temos que ir. E sabem por onde? Altinha. Vamos para aqui mesmo. Podemos já abrir aquele carro. Agora sentamos aqui surpresas. O que é? Nossa. Aqui está o mesmo escuro. Ok. Mas isto com a música do Resident Evil 2. Original. Fica outra coisa mesmo. Ok. Estão aqui todos reventados. Estes são todos mortos. Ops. Ora bem. Será. Esquerda 9. Direita 15. Esquerda 7. Esquerda 9. Direita 15. Esquerda 7. Voilá. Estamos já aqui a primeiro. Nós vamos explorar o máximo que conseguirmos. Porque eu quero mesmo mostrar a qualidade deste jogo. Também o máximo do normal. Malta. Lembrem-se que este jogo não teve qualquer apagrede para a Playstation 5. Embora esteja a jogar para a Playstation 5. Isto é exatamente como era na Playstation 4. E eu joguei na Slim e tinha exatamente o mesmo aspecto. A única diferença é que era a 1080p. O que é a qualidade que vocês estão a ver neste momento? Ou seja, é como se estivesse... Calma, bicho. Tem calma. Eu espero que aqui não haja mais surpresas. Porque há muita coisa que eu não me recordo. Como eu vos disse, eu joguei o Resident Evil 1. Depois do 2. Portanto. Para vocês verem que a minha memória está mais fresca no 1. Até porque o 1 eu joguei o original há muitos anos atrás. O 2 também. Mas o 2 teve grandes, grandes mudanças. Enquanto o 1 até manteve-se bastante igual. Deixem-me só tentar mais uma vez. Que eu ontem tentei... Ah, bem me parecia. Troquei uma das letras. Deve ter tentado desta forma. Mas também, olha, se não serve nada. Nossa, foi. Bem tinha tentado. Deixa-me já preparar porque eu acho que aqui aparece um livro. Tanto é que nós vimos o primeiro aqui a passear. Puxa para passe, para sentir a agonia e a terror. Tanto é que estou em erro que vai aparecer um leak, pessoal. Depois de detonar a bomba. E é que mesmo que eu saiba... Sou sempre surpreendido. Vamos lá. Ok. Não cheio daqui. Isto vai dar raio. É só abrir esta porta já por acaso. Nossa. Oi, 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 oi. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Eu sabia que ele aparecia. O ano. Foda-se. Agora será que aquele palhaço vem? Nem ele e aquele animal, não. Estamos em sarilhos. Pessoal Até que aparelho meu Depois consegues Claire Há mais uma perninha Ok Está para dar tempo para que pessoal? Para eu fazer a hipótese Ora bem Esta é a estátua da mulher Portanto Mulher, arco e flecha e cobra Mulher Oh carasco, está queimado Mulher, arco e flecha E cobra É este? É sim senhor, vamos, temos o último medalhão O que é? O que é? O que é? Vou afetar este senhor Oh não Oh não Não Superboy Mais rápido que tu Oh não Oh não Isto está aqui Arde Morre filha da mãe Oh não 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 Ui Estamos a sair de grande Oh diabo Só me manda mais um Morre Está-se, agora para quem é cego Morre carago Como é que é possível? Não Não O que é? Não tenho balas Isto é grave Sério Sério? Sério que merda Que anda merda pessoal Aqui eu não tinha escolha se não lutar com ele aqui E na por cima Ai esparta Ora bem Vamos lá Pensar Dado que eu não tenho balas Estou bem lixadinho Lixar Vai tu lixar Ah, já está pessoal Pelo menos o pior já passou Quer dizer, vai começar porque eu não tenho balas Vamos lá então para o último Uh! Ora bem Não por cima eu gastei a pólvora Podia muito bem Ok, temos uma saída E vamos então Vamos só preparar-nos aqui para Temos aqui bastantes pólvora de Bastantes granadas Mas eu não queria gastar como é lógico Deixa eu fazer uma coisa Vamos armazenar isto Isto também E vamos usar 5 balas Malta, eu quis fazer este episódio um bocadinho mais pequeno porque o primeiro episódio é bastante mais longo e fizemos um grande avanço Não foi um speedrun Mas sei que quase Porque já sabia exatamente como fazer Eu vou terminar o episódio aqui Mas o próximo Os próximos episódios Aliás Vão ser de cerca de uma hora Ou uma hora e meia Portanto para nós chegarmos ao final Muito rapidamente Isto aqui foi só o mesmo Podia ter gravado mais um bocado o episódio de antes Mas já estava muito longo De qualquer forma Vamos só terminar aqui Que é um ponto crucial Porque daqui para a frente Vai ser muito Muito mais intenso Se vocês gostaram do episódio Deixem aqui um gosto Confirmem se estão inscritos Se não são inscritos Inscrevam-se agora E partilhem com todos os vossos amigos E conhecidos Da minha parte Sejam uma excelente noite E nunca se esqueçam Com uma pecinha de fruta